Eu vou te ensinar a fazer um jejum que desfaz a contrariedade, a obra de inveja, toda ação do inimigo e que Deus ainda fala contigo durante a noite, as madrugadas, através de sonhos, visões, cidadãos, talentos, traz o amor de volta, restitui, traz autoridade, poder, virtude promovido pelo Espírito Santo. Você vai fazer assim, ao acordar, se você puder jejuar, você vai abrir o seu jejum. O Espírito de oração vai colocar tudo diante de Deus, o que você está sentindo, passando, vivendo e que gostaria que acontecesse na sua vida pela fé em Jesus Cristo. Vai ler o Salmo 91 e fazer a oração do Pai Nosso, Salmo 23. Vai ficar em Espírito de oração até o meio-dia. Meio-dia você vai entregar o seu jejum agradecendo a Deus pela sua vitória. Em nome de Jesus, vai fazer novamente a oração do Salmo 91, Pai Nosso e 23. Se você pode jejuar, você vai fazer esse jejum por três dias. Se prepara, cadeias serão quebradas, o laço será cortado, o mal será desfeito e você é uma pessoa plena, vitoriosa. Vai viver o amor tão sonhado. Deus vai trazer a dignidade, a dupla honra, a prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, tudo é possível ao que crê. E Jesus disse que existem ações do inimigo que só são quebradas através do jejum e da oração. Ele vai honrar a sua fé. Me segue, clica nesse coração e compartilhe. Escreva aqui, eu vou jejuar. Tem um link lá na minha bio. Acesse. O poder do jejum ou como ser feliz no amor, o e-book. Leia, adquira o seu, vai te ajudar por demais. Deus abençoe, honra a sua fé em Jesus Cristo.